Vamos falar dos recebidos de abril? Ei, vamos! Nossa, amor, você foi tão sucinta que eu não dei tempo nem de levantar os livros. Que bom que você não ia falar de abril, abril. É porque não é unboxing. Vamos lá, gente. Tivemos muitos recebidos esse mês. Bom, vamos tentar ser breve, amor? Vamos, gente. Vamos tentar ser breve. Vamos lá. Um dos primeiros livros que a gente recebeu em abril foi esse rapaz aqui. Excelente, ó. Exegese, Hermenêutica e Teologia do Novo Testamento, do Douglas Mu. Simplesmente uma das maiores autoridades de Novo Testamento do mundo, né? Porque eu conheço todas, é claro, né? Com certeza. Esse eu achei... Não, esse é um dos maiores do mundo. Não, gente. É assim. É um reconhecimento que você tem, né? Principalmente junto com o D.A. Carson, né? E como o Leo Morris também. E esse livro aqui, ele foi construído, ele foi editado, né? Por ocasião de um curso de pós-graduação no Instituto Albrecht Clark, na verdade. Albrecht Clark. A editora Peregrino trouxe o Douglas Mu para o Brasil, né? Lá no Sibima, em Fortaleza, no Instituto Albrecht Clark. Ah! E é um livro que não existia, não é uma tradução, assim, daquele livro que eles gostaram. Não. É uma edição... Das palestras? Não das palestras, mas... Do curso. Digamos assim, é uma reunião de obras ou de artigos do Douglas Mu, né? Editado em livro. Então, não é... Entendi. Nem da palestra, nem traduzido. É uma coisa que... Única. Única. Exclusiva do Brasil. Uhul! É isso aí. Pra quem falou que ia ser breve, demorei bastante. Demorou bastante. Vamos lá. Vai, amor! A gente recebeu aqui, da Mundo Cristão, Brasil Polifônico. Os Evangelicos e as Estruturas de Poder, do Davi Lago. Eu simplesmente amei receber este livro. Quem acompanhou quando a gente recebeu nas redes sociais, percebeu. É um livro lindo, do Davi Lago. Aqui tá dando pra ver como é que é a borda dele. É. É vermelha. As folhas não são vermelhas, tá, gente? Essa borda. Porque a pessoa pensou, nossa, o livro todo vermelhão. Caramba, que marxista. E este livro? Não, não é marxista. Poxa, será que tem a ver com essa questão de marxismo? É, acho que não. Bom, mas a ideia do livro é que ele é um manifesto pela lucidez no debate político brasileiro. O Davi Lago, ele é brasileiro e ele já fez um livrinho que eu li sobre a importância do testemunho que estão na universidade. E agora ele fez um livro maior, um livro muito lindo, sobre a política, né? O debate político no Brasil. Então, é um livro extremamente relevante para os nossos dias. O Davi Lago, ele tem um jeito de conversar muito legal, principalmente para universitários. Então, eu sugiro, eu não posso sugerir nesse livro, né? Mas eu sugiro que vocês procurem saber sobre esse livro. Ok, muito bom. Gente, e veio do leitor monagismo de março. Março? De março, porque chegou atrasado aqui pra gente. Além do As Boas Novas em Ruth, do Emílio Garofalo, que veio também na Box 95 de março, vieram também esses outros dois livros. Eu tenho aqui O Que Aprendi em Nárnia, do Douglas Wilson. Essa capa linda com o Aslan aqui, super top, é com cabelos ao vento, né? Usando Dove aqui. Não sei se é Dove ou se é Nívia, sei lá. Muito legal, que é um livro que o Douglas Wilson destaca alguns princípios cristãos de doutrina, de autoridade, de teologia mesmo, que ele aprende em Nárnia, né? Disciplinas espirituais, graça, confissão de pecado, muito interessante. Eu queria comentar uma coisa sobre esse livro que eu achei que eu até comentei quando a gente abriu. Vai lá, comenta rapidinho. Eu achei que era uma devocional, mas não é uma devocional. São capítulos realmente falando sobre esses temas. Eu sugiro que, principalmente pastores, deem uma olhada pra conhecer esse livro. Legal. E o outro livro que veio também no Leitor Monergismo foi Filosofia Estética, do Hans Huckmacher. E assim, a capa é bem estética, né? Capa dura. É capa dura. Tem que bater. E a capa é muito linda, muito linda mesmo. Eu não sei, gente. Eu acho que só de perto pra você perceber a qualidade dessa imagem, dessas folhas e flores. E é uma obra de arte mesmo, assim, literalmente. Muito linda. Huckmacher, Filosofia e Estética. Estética. Outro livro que a gente recebeu aqui, da editora Batista Regular, esse veio no Ictus, né? Isso, junto com esse aqui. Que é A Verdade Sobre as Mentiras, o papel insuspeito da tentação na pessoa em que você se tornará. Esse a gente já falou, que a gente recebeu do Batista Regular. Se você quer saber um pouco mais sobre esse livro, acessa aí o vídeo que tá aparecendo aqui no card. E esse livro veio do Clube Ictus junto com, simplesmente, Através dos Portais do Esplendor, de Elizabeth Elliot. Eu acho que é um livro que não precisa nem falar muito dele, né? Porque é um livro fantástico sobre a história do esposo da Elizabeth Elliot e mais outros quatro missionários que foram evangelizar. É o pessoal lá no Uzalka, né? Que é o povo de lá. E eles foram mortos tentando evangelizar. E o que isso causou na Igreja de Cristo? Como foi essa experiência, tanto para as pessoas que foram lá e morreram, quanto para a Igreja que soube dessa notícia? E a gente recebeu também esse livro, Tudo Pode Mudar. Peraí que tem muita luz aqui. Tudo Pode Mudar. Até a luz pode mudar, tá vendo? Esse livro aqui da editora Garimpo. Foi uma surpresa, sim, receber esse livro. Muito obrigado, editora Garimpo, por nos enviar esse livro. Um livro do João Eduardo Cruz. E esse livro aqui, ele fala sobre esperança, gente. Ele fala sobre esperança, sobre desânimo na fé. É um livro que eu não li, assim, eu não conheço o autor, mas eu vi boas referências de amigos, pessoas confiáveis, né? Falando desse livro. E é uma coisa interessante, né? Porque acontece na vida cristã, às vezes, por mais do que a gente gostaria, né? Mais vezes do que gostaríamos de desanimarmos na fé. Então, esse livro trata sobre isso, mostrando como há esperança em Deus para se renovar espiritual, né? Tudo Pode Mudar, da editora Garimpo. Outros livros que nós recebemos da editora Peregrino. É O Amo Comer e Odeio Comer, da Elize Fitzpatrick. A Elize Fitzpatrick... É quase um trabalhinho, né? Elize Fitzpatrick. Vou falar devagarzinho. Elize Fitzpatrick. Ela é uma grande autora também, muito renomada. E ela vai falar sobre os transtornos alimentares. Falar sobre rompendo a escravidão dos hábitos alimentares destrutivos. Ela fala sobre transtornos alimentares? Ela fala, assim, mais em relação a você, o que te leva a sempre querer comer mais ou ter essa idolatria à comida. Ou a idolatria ao corpo perfeito e, por isso, não querer comer. E ela cria sempre aquela ideia de amar comer, mas odiar comer por querer um corpo perfeito, por exemplo. Ok. Então, é um livro de aconselhamento, não é um livro de psicologia, tratamento. Ela fala um pouco sobre dieta e, pelo que eu vi um pouquinho, ela fala também sobre a experiência dela em relação a esse tema. O que eu achei muito interessante da Elize. Ela sempre se coloca também na visão, na ótica do tema. E ela traz até alguns apêndices no final que são muito interessantes. Eu sugiro que vocês procurem saber um pouco sobre esse livro. Principalmente se você se identificou com essa frase. Outro livro que veio é O Coração da Mulher que Ora, da Elizabeth George, que é também uma autora muito conhecida de vários outros livros. Principalmente o livro Uma Mulher Segundo o Coração de Deus. E ela vai falar, principalmente aqui, sobre oração. Então, é uma edição caprichada. É uma edição muito linda. Bem florida, início de cada capítulo. É, aqui dentro também. Ah, não dá pra vocês verem. Mas aqui dentro tem várias partes também, cada início de capítulo é uma parte florida com alguns textos ou passagens de autores famosos. Incluindo a própria Elizabeth George. E tem um aqui que eu folheando, vi que tem até um poema sobre a oração. Gente, nós recebemos também esse livro aqui, da editora Fiel. Então, isso muda tudo. Estamos falando de mudança, né, querendo dizer? Vamos mudar a nossa vida. Nossos hábitos alimentares. Da Jaquiel Crowell. Essa moça aqui. Que é uma moça que escreveu esse livro. Eu não sei quantos anos ela tem hoje. Se bem que esse livro aqui não é um livro velho. Tá, é de 97. Ah, eu sou diante disso e não sou velha. Tem seus 10 anos. Ela deve ter seus quase 30 hoje. Mas ela escreveu esse livro quando tinha 18 anos. E ele é um livro sobre o Evangelho na vida de adolescentes. Ela fala como o Evangelho transforma a vida de garotos e garotas. A proposta do livro, ela é muito interessante. Mas o teor do livro não é uma coisa tão mirabolante assim, né, na verdade. Esse é um livro que fala do Evangelho. Ele fala de como o Evangelho muda a nossa vida. Como o Evangelho nos santifica. Como o nosso relacionamento com Deus é transformado. E ela fala isso em uma linguagem jovem, né. Em uma linguagem adolescente. Então a proposta, e esse foi o meu interesse nesse livro, é falar justamente disso, né. De como... É conhecer isso, né. Como o Evangelho pode ser comunicado a um adolescente. O Evangelho verdadeiro, sem diluir a teologia. Sem estragar a teologia. Minimizar, então. É, sem diminuir o poder do Evangelho. Mas de uma forma que seja mais acessível. Que o adolescente, digamos assim, se identifique mais, né. Ela traz sempre bastante tópicos, assim. O Evangelho faz três coisas. Isso, isso e isso. Eu aprendi quatro coisas. Tan, tan, tan. Tem vários tópicos, assim. Tem várias imagens, assim, que ilustram o que ela quer dizer sobre vida na igreja. Olha só, tem vários gráficos, assim, desse tipo. O que torna o livro muito interessante. E tá uma edição muito linda também. Com essa borda aqui, laranja. Laranja, florescente. Olha só, tem até uma cordinha aqui pra você marcar a página aqui. Uma fitinha, né. Muito, muito legal. Capa dura, verniz localizado aqui. A editora fiel, ó. Fez um trabalho excelente nesse livro. Caprichado. E veio no leitor monagíssimo de... Abril. Porque a gente tava falando nos outros foi de março, né. Chegaram atrasados. Mas no dia abril veio esse maravilhoso... A Arte de Profetizar de William Perkins. Um livro fininho, mas um livro poderoso. Poderoso, muito bom sobre interpretação e pregação bíblica, né. Como você lê a bíblia e como você ensinar a bíblia. Muito bom. Um livro de um autor puritano. Prefácio de Eber Júnior. É excelente. Manual. O primeiro manual de pregação protestante. Também veio no leitor monagíssimo a filosofia cristã da alimentação. Ó, estamos falando de alimentação, né. Gente. Mas esse livro ali é uma nova edição. Uma linda e maravilhosa nova edição, pra se dizer. Olha a edição disso, gente. É um pacotinho de pimentinhas. E aqui é o nome do autor, que lembra pimenta em inglês. Então, muito, muito legal a edição desse livro. E ele fala como então devemos comer. O que a bíblia fala sobre a nossa alimentação. Nossa, muito legal. Uma coisa que é interessante, é capas desse tipo tem que ser de uma qualidade muito boa pra dar certo. Porque se pegar uma imagem do Google e esticar, assim, você vai estragar seu livro, entendeu? Era melhor botar só o nome do livro, o título lá e seria bom. Tem gente que gosta de esticar a foto, né. Não, não é. Sem exemplos. Mas, gente, isso aqui tá uma coisa, ó, deixa, olha só a qualidade desse salgadinho. Tá quase 3Ds, esse saquinho. Gente, olha só, olha isso, olha, olha isso. Tá muito alto nível, ó, muito top. Ó meu dedo, meu dedo não tá tão real quanto essa capa de livro aqui. Tá muito, muito bonito. Mas ainda um outro livro que, na verdade, foi o principal lançamento do mês é o livro A Política da Pornografia, do Roush Dune, Rosas Roush Dune. Esse livro fala de como, da relação da pornografia na nossa sociedade, como isso afeta as relações sociais. Então, é um tema muito interessante. Livrão, ó, capa dura também e tem essa silhueta aqui, né, de uma mulher muito interessante. E por fim, pessoal, outro livro que nós recebemos veio na Box 95 de abril, que é O Evangelho Segundo Paulo. A Essência das Boas Novas, um livro do John MacArthur. O John MacArthur, ele já escreveu alguns livros chamado O Evangelho Segundo... Tananã, né? Ele já teve O Evangelho Segundo Jesus Cristo, onde ele trata daquela... Daquele dilema que alguns levantam, né? Que Jesus, ele é o nosso salvador, mas não necessariamente ele precisa ser o nosso senhor. E ele diz que isso não é verdade. Que Jesus reivindica que, pra si mesmo, que ele é senhor. Então, O Evangelho Segundo Jesus Cristo trata disso. O Evangelho Segundo os Apóstolos, que é um outro livro do mesmo autor, fala da mesma ideia, só que agora trabalhando os escritos apostólicos. E esse livro aqui, ele não é tanto ligado nessa polêmica, mas ele destaca algumas características dos escritos paulinos, né? Ele foi afrouxando, né? Afrouxando não, ao contrário. Expandindo? Focando? Focando. Porque afrouxando é ao contrário, né? Esticando, então é... Tá, restringindo. Restringindo. Ok. É, mas na verdade esse livro aqui, ele diz, né? O Joe McCartney que tá falando, né? Que ele não é polêmico nesse livro aqui, não. Né? Ou pelo menos ele... Ele diz, né? Que ele não é polêmico, né? Mas a proposta é destacar algumas características, né? Da teologia paulina, que é a importância do Evangelho, a questão de primazia, a questão da justiça perante Deus, da fé, da nossa união com Cristo. Então, ele destaca essas coisas que estão presentes nos escritos de Paulo e levantando algumas... Alguns trechos, né? Trechos, versículos presentes nas cartas, né? Gálatas, Filipenses, Colossenses, etc. Em todas as cartas. Então, essa é a proposta. Muito, muito interessante esse livro da editora Thomas Nelson, né? Não podemos esquecer. E também que está em uma edição muito legal. Você tem aquela imagem clássica aqui, né? Do apóstolo pregando. Vem descontalizado. Só que ele tá vermelho. Brilhando aqui. O que que é isso, gente? Muito top. Todo mundo preto e branco e ele vermelhão, ó. Muito legal. O que foi, mano? Vocês acham legal? Eu achei... O mais legal não é vermelho. É, não, não. Eu acho que tem mais coisa legal nesse livro do que Paulo está de vermelho. Muito bom. Mas é isso, gente. Esses são os livros que nós recebemos. E essa foi a nossa tentativa de sermos rápidos. É, vamos fazer bem rápido, né? A gente vai tentando, né, gente? Mas esses são os nossos muitos livros recebidos no mês de abril. Se você gostou de algum livro desse aqui, a gente vai deixar os links na descrição. E... Dê o seu like. E comente aí qual desses livros aí você mais gostou. Que você talvez gostaria de ver... Ver melhor. Entendi a piada. Então, gente, vamos seguindo por aqui. E até mais. Tchau. Ver melhor. Muito bom.